Ai, não acredito que não vai vir a batata frita, cara. Nossa! Batata frita! Agora tu virou o Wild! Agora! Salve, salve, galerinha! Tudo bem com vocês? Estamos aqui pra mais um vídeo no nosso canal, dessa vez... E um jogo que a gente nunca jogou, nem conheço, nem sei como é que é. Eu só sei que tem uma cenoura. Tem que ser uma cenoura, né? Uma salsicha. Mano, é uma salsicha. Sei lá. Estamos aqui no The Queens Banquete, que pediram no nosso Instagram. Ah, lembrando pra vocês que a gente vai fazer um sorteio domingo, então olha o nosso Instagram pra saber mais sobre isso. Estamos com uma banca de duzentão. Hum, já tem um negócio aqui que eu não gostei já. O quê? Tem um bônus ali. Quer dizer que você vai fazer o quê? Você não sabe, amigo. Nossa, será que já... Ai! Ah, pera, ó. Depois já virou o Wild. Mas é só nessa terceira. É só na terceira fileira. Tipo como se fosse showdown. Tá tendo áudio? Eu não tô escutando. Tá tendo áudio. Também está a altura do ventilador? É, eu coloquei no máximo aqui, porque hoje o negócio tá tenso em todo o Brasil. Tá, já... Será que é três escadas? Ah, não é só na primeira fileira não que vira o Wild. Ah, eu sei o que é. Nessas três aqui, ó. Na segunda, na terceira e na quarta. Porque quando você roda, ela fica diferente, ó. Ah, não. Agora vai ser nas duas últimas. Ele vai mudando. Não, não é isso. Ainda não entendi. Nossa, vai virar. Virar, virar, virar. Nossa, se virar, vira tudo Wild. Nossa. Dois scatter. Tem que ser esses pratos, beleza. Vira. Ai, ficou. Virou, virou. Tudo Wild, meu Deus. Vai conectar muita coisa, Bianca. Tem muita comida. Ué? Porque não tinha na primeira. Verdade, não tinha na... Vem se pra vir na primeira. Que bom, vai virar o Wild agora. Vem figurinha, vem figurinha. Ai, não veio figurinha. Mas tá bom, continua. Nossa, conectando bem. Seria legal... Conectou isso aí no turbo. Seria legal se tivesse multiplicador. Ele não tem. Ah, você tem um ponto. Não tem... Ah, por isso que eu confundi, mano. Tem o... Tem a cenoura e tem... O frango. A carne, sei lá. Quer ver. Elas são parecidas. Fica vendo, ó. Deixa eu mostrar. Deixa eu aparecer as duas juntas. Pegou bastante AK. Nossa, veio AK na primeira. Caraca, 4 conto, Bianca. Já vimos que esse negócio é esse frangão aí, frito. Esse daqui, você falou que parece uma cenoura. Esse daqui, parece uma cenoura. É isso, mas eu tenho um igualzinho esse. Ah, tava ali, eu não vi. Tá vendo? Esse é igual a cenoura. Opa. Ó, esse é igual a cenoura. Tá vendo? Ó, a cenoura e ele. Não é parecido? Nossa. Na hora, mano. Na hora que você bate o olho, assim, muito rápido. Vem, vem. Vem, vem. Não. Ah, véi. É quase. Ah, que sacanagem, mano. Nossa, quanto ao banquete. Por ali é um banquete, né? Puxa, não é mesmo? Aí. Aí. Aí, bonita. Vai. Tá confundindo por quê? Não acabou de criticar eu? Falei pra você que parece? Mas... Ah, não. Ah, bonita, né? Não, que não parece. Que não sei o quê. Rapidinho confundiu também. Comeu pão. Quieto. Comeu pão. Vem, olha, peixão. Viu, peixão? Hum, tinha que vir a carninha, mano. Eu acho que nem pega bônus mesmo, tá? Eu acho que nem precisa comprar o bônus. Eu acho que vai vir. Sozinho. Ai, faltou um. Tom o quê, amigo? Um scatter, você não viu, não? Ah, vou lá. Banquete, banquete, banquete. Vamos banquetear. Hoje é a nossa noite. Eu vou te... Eita. Vamos continuar. Vamos nessa. Não! Não é cabeçudo. Cabeçudo. Ai, ai. E aí? Vamos subir um pouquinho aí essa mão? Não vai ter nada. Nossa, PSA. É os dois fedorentos ali, atrapalhando. Nossa, quatro e quanto? Você não viu? Viu, viu, sim. Mentira, viu? Bosta. Calma que vai dar. Vai conectando. Olha esse Jota também tampando tudo aí, cara. Vou com a Jota. Gostei de você virar alface. Alface, não. Que alface? Isso aqui não é cenoura, velho. Eu não sei o que que é, mas não é. Vê se clica nele. Já sei. É bife a rolê. E eu sei lá o que que é bife a rolan. É um bife enroladinho, mano. Que às vezes vem junto cenoura, bacon. Eu nunca comi esse trem aí. Nossa, mano. Você comeu? Já, então beleza. Você tá falando, deve ser muito gostoso. Quezinho, quezinho, quezão. Ai. Vamos dar uns giros aqui, vai. Ô, tá só no turbo agora que eu vi. Eu tava sentindo que dava rápido. Mas no turbo ela tá conectando legal. Mas no normal também vai conectar legal. Fica vendo, ó. Ó. Ah, eu vou ter que acordar com a filha da mãe. Vambora. No. Oito conto, tio. Oito conto. Ó. Ó. Nossa, esse negócio, mano. Que emprego é esse aqui, velho? Eu não consigo entender nada com essas comidas cabulosas aqui. Tá, vim o Jota na primeira. Veio. Vira aqui. Vira aqui. Tá, agora. Vira da mãe, safado. Mano, esse BF eu cair até a esquina. E até a esquina ia virar o Wild ainda depois. Ah. Isso que é o melhor ainda da situação. Só não entendi esse trem aqui, ó. Tá vendo que ele vem com o efeito? Esse daí é só o mão, amigo. Não. Olha aí quando você roda. Tá vendo? Ele vem com o efeito cabuloso, ó. Entendeu? Ah, tá o azul. Tá vendo? Isso aqui não dá tempo nem de ver o efeito. Nossa. Olha lá. Nossa. Tá, vim o trem de novo. Três de novo. Vai vir, vai. Nossa, parou de conectar. É tudo. Ai, falta dois ainda. Vou dar mais dois giros aqui. Normal ou no turbo. Opa. Volta. No turbo 1 agora. No turbo 1 agora. Vai no redondinho 180. Redondinho 180. Ah, já vai começar a brincar. Calma, amigo. Vai. Você está nervoso. Bônus de 30 iniciar. Eita, clica de... Eita. Mas quer clicar bonito, mas não consegue. Vamos. Bônus de 30 adquirido. E aí? É forra ou fumo? Vai. Ó, agora tem multiplicador lá em cima. Não conectou nada. Tá, vai aumentar o multiplicador. Agora vai aumentar. Tá difícil o trem, tá? De forrar. Nossa, Bianca. Tá. Boa. Conectou. Vezes 2. Vezes 3 agora. Tá, devolveu 6 pilas. Tem 4 rodadas. Precisamos de uma conexão boa agora. Ah, o frango mentiroso. Ferrou, tá? Nossa, mano. Foi péssimo. Vem o... Vem a comidinha ou o K na primeira? Ó, o K na primeira. Ou a batata frita. Ah, a batata frita vem na segunda. Conecta. Ah, de novo. Ah, não. Não. Não vai rolar não, eu acho. Pegar o tubo aqui. Muito arriscado. Veio nada nesse, cara. Veio nada. Nada, nada, nada. Nossa. Vem o J. J, K, L, M, N, O, A, Q. Nossa, pior que bate desânimo. Nossa. Não conecta nada, né? Não sim. Não sim. Não sim. No! Vai virar tudo xabalau. K, por favor. Ah, não. Mentira. Pô, velho. Manda o barato do Dapo aí. Ele nunca vira, você tá percebendo? Ele virou uma vez, né? Ah, uma vez do ano. Já estamos aqui, ó. Com oito minutos de hoje, vídeo. Ah, então conecta, então. Vira o que aqui? Ah. Vem! Vem! Vamos! Não vai lá maior ainda. Vamos, é agora. É forra, galera. Caramba. Vamos. Nossa, tanto de comida de peixe. Nossa, é mentira. Ah, tá, beleza. Já continua. Continua conectando. Nossa, ai, meu Deus. 2, 2, 3. Vamos, Bianca. Voltou. Vai. Vem, 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 vem. Ai, tinha um yield, mano. Quanto? 22? 22. 22 quantos? Já compensou o do outro, já. Falta só mais um bloco agora, vai. Nice. Vezes 4. Quanto não há? Falta em quanto? Mano, só continuar. É só continuar. É só continuar. É só continuar. 5x. Conectando, tá bom. Vai. Não. Pirulito louco. Vai. Nossa! 22 pontos. Casinho na primeira. Ah, esse beijo caro, mano. A primeira, velho. Ia pegar firme, cara. 50 já. Vai. Conecta mais. Mais. Por favor. Vamos lá, banquete. Nossa, olha lá. Banquete. Nice. Nice. Pegou o quê? O A na primeira. O A na primeira. Vai. O A na primeira. Não. Conecta mais uma. Boa. Continua, continua. Very good. Very good. Ah, não. Very nice. No. Mas tá bom, mano. 54 pila. Mas se não tivesse comprado o bônus, ele teria se lascado. Aham. Porque daí ele ia pagar 60 e ia sair com... 54. Assim, não teria se lascado tanto, né, Max? Mas estaria. A gente voltou pra onde a mãe começou. Estamos com 7 positivos. Mas se nós não tivéssemos pego aquele bônus lá, nós estaria com uns 20 e pouco positivos. Mas não adianta chorar pelo leite derramado. Vambora. Vem. Vem. Vai. Mais um. Vai. Mais um pra ir embora só. Ai, vai. Não é preciso ir embora. Por favor. Vamos, vamos. Vamos embora. Vai, banquetinho. Banquetinho. Vamos comer. No. Continua. Continua. Vamos rangar. Você gosta de rangar? Eu adoro. Nossa, falando nisso, eu estou em feira, mano. Aqui, maior vontade de ir. Nunca fui. Vamos. Na feira dessa cidade, eu comi alguma coisa. Faltou um de novo, cara. Nossa. Nossa. Eu confundi, eu não acredito. Eu confundi batata com bife. Mas os pratos é tudo meio parecido. Meu Deus. Na hora que você olha rápido, você não vê. Batata pera. Depois ainda foi linda de você, ainda. Tá vendo? Tá vendo? A criticância pega o criticador. Ó. É. Vai. Mas é assim que funciona. A criticância pega o criticador. Para. Eu sempre falo. Lindo. Obrigado. Carinho no pitão. Carinho no pitão. Não, não faz esse carinho ruim, não. Nossa, mas você não gosta de carinho? Eu adoro carinho, adoro. Mas depois que a gente casou, eu nunca mais vi carinho. Ah. Quando eu era namorado, nossa. Ai, vem cá, meu amorzinho. Ficava assim na minha cabeça. É carinho nas costas. É carinho para tudo que é lugar. Mas também, mano, você gosta de carinho na bunda, velho. Não, aí também. Ô, Bianca. É verdade, mano. Não, aí você tá tirando, né, Bianca? Quando eu era namorado, você não falava que você queria carinho na bunda. Aham. No. Continua. Vem o quê? Vem o quê? Ah. Ah. Se vira o Vaira, bala com o Baco, velho. Tá. Boa. Só vem aqui agora. A batata frita. Tem chance. Vem batata frita. Vem batata frita. Vem batata frita, por favor. Não vai forrar a batata frita. Tem muito mais chance. Ah, não acredito que não vai vir a batata frita, cara. Nossa. Batata frita. Agora que virou o Wild. Agora, vem. Nossa, olha isso aqui. Olha, meu Deus. Meu Deus do céu. Você me deu um tapete. Desculpa. Nossa. Que é isso, mano? Vamos. Mano, 105 pila. Mano, que cagada. Que conexão foi essa? Nossa. Caraca. Vai. Que isso, cara. Vamos fazer o redondinho até 310. Vamos. Vai, redondinho. E nem tava no bônus. E nem tava no bônus. Mas vai embora. Que negócio de bônus o quê? Ó, toca aqui. Vamos nessa. Vamos embora, fi. Uma mulher doida, galera. Então esse foi o vídeo de hoje. Curte e comenta muito esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no nosso canal. E beijo na bunda e até segunda. Segunda banquetão. Hoje eu vou comer um frangão. Você vai comer frango? Você vai na feira pra comer frango? Não, eu vou comer um pastelzão daqueles... Ah, então vamos perguntando lá o que aconteceu aqui com o meu braço. Olha aqui. Tá vendo que eu tomei o quê? Ó, duas pôr. Foi porque eu fui pra casa da minha mãe e eu fui assim, ó. Famoso andador assim no carro, anda assim no carro, no vidro, ó. O que aconteceu? Batei o sol só aqui. Daqui pra baixo. E detalhe, é mais 300km. Ele andando com o braço assim. Aham, então... Agora tá tudo descascando. Deixa eu ver... É, ó. Deixa eu deixar do lado aqui. Olha lá a diferença. É isso, galera. É isso que a galera falou. Tamo junto, abraço. Beijo na bunda e até segunda. Até segunda. Tchau, tchau. Tchau, tchau.